Aqui ó, aqui, pro lado de cabelo. Volta aqui ó, avança aqui, Lidl. Não vai descer não, vamos voltar. Fazer o caminho de volta. Manova ali. Parou de respirar? Não. A gente só sabe dizer quando é na real com a gente. O que a gente quer cagar, mas porra, na real, brinca pra ver. Tranquilo aí.